Onde você tava essa hora? Te liguei, não atendeu Tava te esperando aqui fora E só agora apareceu Suas balas já estão lá fora A casa é minha e o carro é teu Esse é o fim da nossa história Meu coração não é mais um sai Da minha casa Sai da minha vida Vá ficar com sua rapariga Vai, vai, vai Vá ficar com sua rapariga Vai, vai, vai Vá ficar com sua rapariga Vai, vai, vai Vá ficar com sua rapariga Vai, vai pegar com sua rapariga Manu, batida Onde você tava essa hora? Te liguei, não atendeu Tava te esperando aqui fora E só agora apareceu Suas balas já estão lá fora A casa é minha e o carro é teu Esse é o fim da nossa história Meu coração não é mais meu Sai da minha casa Sai da minha vida Vai ficar com sua rapariga Vai, vai, vai Vai ficar com sua rapariga Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai ficar com sua rapariga Vai, vai, vai Vai ficar com sua rapariga Sai da minha casa Sai da minha vida Vai ficar com sua rapariga Vai, vai, vai 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 Vai ficar com sua rapariga Amém